Informação que acaba de chegar aqui no Balanço Geral, um rapaz de 20 anos foi morto a tiros no bairro Santa Terezinha, em Manhoaçu. Agora há pouco, aí mudou a cidade, mudou a região, tá vendo? Pelas informações iniciais, o que nos chegou aqui, a vítima estava na rua quando pessoas ouviram disparos. Acionaram a polícia militar e chegando no local, os militares comprovaram a presença da vítima caída no meio da rua, já sem vida aí, Manhoaçu. Acabou de acontecer, acabou de chegar pra gente aqui, ó, o nosso diretor fica lá, ele não tem paz também, né? Que celularzinho, boicido dele, né? Que dia tô enxergando coisa. Acabou de chegar aqui, ó, Manhoaçu.